Na tarde desta terça-feira, a equipe de resgate da concessionária Intervias, que administra a rodovia MT242, sentido Novo Biratã, recebeu um chamado de resgate de uma vítima que havia sofrido um acidente de trabalho em um armazém no distrito de Caravaggio. Segundo informações, a vítima pilotava uma pá carregadeira, que acabou caindo em um local profundo onde os caminhões descarregam os grãos. De imediato, nossa equipe se deslocou lá no local, mas a vítima já tinha sido retirada de dentro da moega, do tombador, segundo eles, e fizemos o primeiro atendimento ali, em seguida já acionamos também o pessoal da equipe do seu APAER, o pessoal do bombeiro, que no meio do caminho aí nos auxiliou e trouxe a vítima aqui para o hospital regional. Ele estava bastante machucado com algumas fraturas no membro inferior, tíbia, uma fratura exposta, estava bem machucado. Ele estava acordado durante esse procedimento? Estava acordado, estava ciente, conversando com a equipe, estava acordado. O homem que não teve a identidade revelada foi rapidamente trazido pelo helicóptero Águia do seu APAER, que mais uma vez fez uso da rotatória da Blumenau para realizar o pouso. Uma ambulância dos bombeiros já os aguardava para levar a vítima ao hospital regional de Sorriso. Diante disso, nós pegamos a localização, cerca de 25 a 30 quilômetros após o pedágio, e deslocamos até o ponto, pousamos no local, fizemos o embarque da vítima que estava terminando de ser estabilizada, e deslocamos até esse ponto, para poder passar a ambulância de OR dos corpos de bombeiros para dar procedimento. Música Música